Oi gente, não repara essa cara de sono, resolvi fazer vlog, já tô um tempão já tentando gravar vlog e sempre esqueço Acordei quase agora, já são quase, já são mais da meio dia já E assim, normalmente eu acordo cedo, mas hoje gente, eu acordei com muita cólica, muita, muita Acordei nas 7 horas da manhã, aí tomei remédio e apaguei de novo Então eu me levantei agora, ainda tô com 40 anos, tá doendo, mas eu desci, vim tomar um café da manhã Já quase de tarde, né? Vou mostrar pra vocês o que eu vou comer Aqui é uma coisinha básica, só iogurte mesmo, de morango, com pão torradinho, com geleia de pêssego Apareci, gente, tô aqui, me arrumando, tô passando contorno agora, no rosto Tô me arrumando pra fazer umas fotos, um videozinho de rios Aproveitei aqui, dei uma aliviada na cólica, né? Pra poder trabalhar um pouco, não dá pra perder o dia, né? E é isso, gente É rios de look, tá bom? Se você ainda não me segue lá no Instagram, segue lá, Luana Silva Oficial Pra vocês sempre verem minhas fotos, meus lookinhos, né? E as novidades, porque lá tudo é inédito, tá bom? Tudo em primeira mão Então é isso, ó, Luana Silva Oficial, segue lá Gente, tô aqui fotografando, fazendo rios, tá? Esse aqui é o lookinho Olha quem tá ali Calma aí, deixa eu focar Gente Ai, meu amor Tirei defeito de cinema pra ficar melhor Olha a carinha desse gostoso O que foi, hein? Meu amorzinho Cadê o Bruce? O Bruce tá aqui Bruce A Nina tá lá em cima Dona Nina está no cio Então a gente teve que separar dos cachorros A gente tá pra levar lá no veterinário Pra poder castrar, né? Fazer a cirurgia Acabou que... Essa é agora, acabou que ela entrou no cio antes Então a gente vai ter que esperar o cio passar Pra poder castrar ela, finalmente E aí, meus amores Tô aqui trabalhando Bem agora pro computador Tava aí estando o vídeo no celular A tarde toda Pra colocar hoje no YouTube E é isso, gente Hoje eu tô assim bem Sabe? Pra baixo Tô trabalhando a pulso mesmo Porque preciso Mas... Pra, né? Pra não faltar conteúdo Mas hoje Por mim eu fico dessa deitada Dormindo Sério, eu tô muito dolorida Fazia muito tempo que eu não sentia a cólica tão forte Gente, eu desaprendi totalmente a fazer vlog Porque... Não sei, acho que eu não consigo focar Eu... Sei lá Eu tenho que criar esse hábito de novo Tá? Se vocês gostam de vlogs Por favor, deixem nos comentários Pra eu saber que vocês gostam Pra eu continuar fazendo Vou finalizar esse vlog por aqui Tá bem curtinho Eu sei Mas prometo que eu vou fazer mais E vlogs um pouquinho mais longos Tá bom? Então espero que vocês tenham gostado Desse vlog assim, né? Mais ou menos Mas é isso, gente Fiquem com Deus Um super beijo E até o próximo Tchau, tchau